Música 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 Amém. 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 El cementerio de Ucrânia solamente nos deja un recuerdo a los que se van y, dentro de eso, siempre visitando, como siempre diré, de niño, los enseñaram a nuestros padres ser muy responsables en nuestro caso. Por eso, ahora, me tocó la mayordomía desde el año 2014 estoy visitándole. Hijitos, papito lindo, mamita, Aqui eu vim, sempre com muito carinho e amor, dentro disso, você está dentro do meu coração e luge, luge por minha sangria dos dois, sempre tenho seus carácteres de cada um de vocês, graças, com tanto pouco ensinamento nos dá um alcance muito melhor para vir até agora, papai, mamã, estou completo como você vê, nunca fui mal criado, nunca fui fatigado, eu tenho dado conta de cilho e célula dentro disso, eu sou um bom pai, uma boa esposa, que ao meu lado está minha esposa, temos 25 anos de casamento e sempre respeitando-la. Cada um de vocês, famílias, me agradeço bastante por me acompanhar nesse momento tão lento, e sempre cada um de vocês estará no meu coração, Alguma vez nos vamos a outro lado Aparte disso Meu primo Xau Foi um funcionário meu querido Inca Está descansando em paz Mas de igual maneira Levo em meu coração Essa alegria, esse amor A toda minha família A todo meu lugar A todos meus paisanos A todos os que vivem neste lugar Em minha terra, em meu aire Que tenho aqui em meu coração Por isso só me encomendo Em nosso sagrado coração de Jesus Todos eles que cheguem salvos Que sean bem-vindos Alguma vez há visitantes de outro lugar Este lugar Que sean bem-vindos Por a bendição de nosso sagrado coração de Jesus Eu tenho muita fé Por isso o faço Este seremonio tan lindo Quizás nadie se tenha feito E todos vocês de juntos Les encomendo Les encomendo Mi espírito que fluyen por vocês E eu os vivo com todos vocês A minha esposa linda Le amo muito A todos vocês E graças O que vocês estão A sua vida O que é o que a a a a a a ser O que 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 a a a ser A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Y como mayordomo cesante de este Centro Poblado de Urán, mi agradecimiento sin límites, por a visita bom, era um acordo entre minha pessoa e do senhor Maiorromo que está passando seu cargo nestes dias uma vez mais reiterar-lhe a bem-vinda a esta humilde casa de nosso senhor e desejo os êxitos nestes dias que ele vai passar como funcionário e que todo lhe salga bem uma vez mais as portas estão abertas e bem-vindo, não? Obrigado 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 que me dê uma bendição como o padre disse todo o nosso será de coração de Jesus ou de imagens é o mesmo o Cristo que nos salvou a Jesus dentro de isso nós, como eu vou repetir temos uma fé por isso entramos a ser este funcionário para poderlo, cumprirlo e todos vocês sabem que o Centro de Poder do Yucurã nos dá vida uma educação uma formação em nossa niñez e por isso com ele coordenadamente temos dê uma mão que anteriormente que seja que seja os meidões nos mandaram essa mão esse carinho esse amor essa oportunidade é verdade que celebramos com uma fé bastante que temos no coração para todos vocês a bendição da sua sagrada oração de Jesus para todos vocês para todo o mundo inteiro para minha família para todos Hector muitas graças por este gesto tão hermoso lindo eu quero muito agradecido eternamente muitas graças muito obrigada Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, tá aí quito. 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 Música 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 Música